A Comitiva São Francisco Levantando poeira do chão Nas paradas de costume Pra nossa queima do alho Um churrasco bem gostoso O descanso é necessário Um churrasco bem gostoso O descanso é necessário A Comitiva São Francisco É a nossa paixão É a tropa lá na estrada Levantando poeira do chão Os modão bem sertanejo Pra matar nossa saudade Os batidão de viola Que só traz felicidade Os batidão de viola Que só traz felicidade A Comitiva São Francisco É a nossa paixão É a tropa lá na estrada Levantando poeira do chão A Comitiva tá feliz Cumpriu sua missão Porque já estamos chegando Na festa do Barretão Porque já estamos chegando Na festa do Barretão Porque já estamos chegando Na festa do Barretão Ô, viola e arregadeira Vamos lá A minha lava é empreitada Não tem mape nem espinho Ferramenta não preciso Guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo Bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas E um ponte cavalinho Chora, Jó! Eu vou roubar uma moça E um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram um recado Tão armado até os dentes Vai chover, vai lá no mundo Se nós voltar frente a frente Vai! Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr perigo É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo Adeus, adeus, preto, véio Flé Maria e Serafim Adeus, adeus, Paraíba Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Oh, pode dar pra mim Obrigado Oh, meus queridos amigos Fernando Prestes, obrigado O Sônia, olha O Paulinho O meu querido Luiz José Ivaldo Godói Alô, Dani Todos vocês, viu? Muito obrigado Vamos, vamos Vamos chora a viola aí, né? Chora a viola Quer ver só? Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gás Ganho dinheiro cantando A viola é o meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E pego o bingo de orvalho Para a viola Eu ando de pé no chão Piso por cima da praça Quem gosta de viola Que não põe o pé lá em casa A viola tá fininha E o cantador tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro mal não é Chora a viola Balancel arredeu! Uh-ha! Aí! Que bebê! Ô! Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com o meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite em lua arada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Vai! Vai! Barretão! Balanceia coração Aqui é o show Três gerações Meu bem, se estás que eu vindo Acenda a luz de fora Venha me ver na janela Abrace-me e beije agora Estrelinha do infinito Que brilhe ao romper na aurora A ti darei minha vida E tenho esperança querida Que serás, que serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Quando as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas florem aumentando O meu amor Fica contente Opa! Bom, vai seleção de pagoda Seleçãozinho de pagoda Vamos ver lá Vamos ver lá Tchau! 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 Parabéns! 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 A molecada está ficando melhor aqui Que hoje já faz tempo No saco de estopa com Imbira amarrando Eu venho guardando a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bahia de couro e um velho facão Tem um patescó, um arreio e um laço Um punhal de aço e rabo de tatu Tem uma coranca ainda perfeita Na bricha de creta só de couro cru Do lante é um quebrado, só resta um papio Pra lembrar do frio, eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo Apesar do zelo com que eu cuidei Também um caixinho de cano do longo Quantos periloco com eles também Um estribo esquerdo que guarda em concheiro Porque é o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela na primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Dos centos e trinta na hora eu paguei Também um recibo já todo amassado Foi de ordinário que eu faturei É a minha traia num saco amarrado Num tanto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de dado que eu sempre gostei Assim enfrentando um trabalho duro Que eu fiz o futuro sem o lar além O saco é a relíquia com seus apetreços Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Aguentei o taco E o ouro do saco É a recordação Vale aplaudir! Três gerações O que me adianta Viver na cidade É a felicidade não me acompanhar Adeus palestinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arreio o burrão Cortando o estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabe a cantando no jequitimá Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando E longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Balancei a barretão Que saudade imensa Do campo e do mato Dos mansos regados Que cortam as cantinas Aos domingos eu ia Passear de canoa Nas lindas vagoas E águas cristalinas E doce lembrança Aquelas estanças O homem tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina E sou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Vai! Ô, Gaiteiro Daniel! Pra minha mãezinha Já telegratei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Caosso sonhando O galo cantando O nyambo piando No escorrecer A lua trateando Aclareando as estradas A relva molhada Deito anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Já quero morrer Ô, valeu, aplaudir Aí, ó Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Me vai implorar Me vai implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de me esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Parabéns, quatorzeaninho Ô, monigar Você é a maior paixão Que eu tenho em minha vida Amor bateu em minha porta Só eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços te mandei pousar Assim como Deus criou o inverno e a primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou meu peito só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e a primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero tê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor É braço, eu vivo incendiando o meu coração Seu corpo se estranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão Assim como Deus criou o inverno e a primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou meu peito só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e a primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero tê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Parabéns Luiz Obrigado Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pé Quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua poça Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode ser Vai, gaijeiro! Aqui é feito na unha, tá percebendo, né? Ho-ho! Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua poça Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode ser Obrigado, meu povo Viajando pra mato Grosso a paz Cidade do Taroado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias a paz Se alguém fala em mato grosso Eu sinto bem tudo esprelaçado Um pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do Taroado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Uh! 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 Eu não troco meu ranchinho Amarradinho Que se vá Pra uma casa na cidade Nem que seja Bangaló Eu moro lá no pisete Sem vizinho Eu vivo só Só me alegra Quando pia lá Pra aquele escapumbo É o Iambu O Chitana E o Chorororó É o Iambu O Chitana E o Chorororó Quando rompe a madrugada Canta o galo Carinjó Via triste E a triste E a cruja Na canteira Do maior Quando chega O entardecer Via triste E o Jó Só me alegra Quando pia Lá pra aquele escapumbo É o Iambu É o Iambu O Chitana E o Chorororó É o Iambu O Chitana E o Chorororó É o Iambu Luiz Renato É o Chorororó Verdadeiro Não me tocou A terra roxa Com a seca Matrapó Na manchada Do areião Eu sinto Prazer maior Pela rolinha No andar No areião Faz caracol Só me alegra Quando pia Lá pra aquele escapumbo É o Iambu O Chitana E o Chorororó É o Iambu O Chitana E o Chorororó Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Segura a barretão Obrigado, gente Viu? Obrigado pela parceria, gente Obrigado, gente Fernando Preste Foi naquela festa Lá no barretão Que eu cheguei a espora Fui o campeão Eu ganhei três prêmios Achei muito bom Duas caminhonetes O seu coração Te conheci, menina Não pude resistir Minha felicidade Eu encontrei ali Hoje mora comigo Embaixo do chapéu Nossa casa é a estrada O telhado É o céu Foi naquela festa Lá no barretão Que eu cheguei a espora Fui o campeão Eu ganhei três prêmios Achei muito bom Duas caminhonetes E o seu coração Vai, Caiteiro Ô, ô, ô Barbaridade Segura a piãe Sou peão de rodeio Sou filho do mundo Tenho que mostrar talentos Em oito segundos Mas com essa menina Às vezes eu me engano Seu gingado é pior Do que um touro pulando Foi naquela festa Lá no barretão Que eu cheguei a espora Fui o campeão Eu ganhei três prêmios Achei muito bom Duas caminhonetes E o seu coração Obrigado, gente Obrigado, Júlio Luquete Obrigado, Fernando Preste Obrigado, Júlio Luquete